Olá, bom dia. A presidenta Dilma Rousseff participa daqui a pouco, às nove e meia da manhã, aqui no Palácio do Planalto, de uma reunião com o presidente do Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás e Biocombustíveis, Jorge Camargo. Depois, às três horas da tarde, a presidenta Dilma Rousseff se reúne também aqui no Palácio do Planalto com o CEO de uma empresa aérea, o David Newman. E às cinco da tarde, a presidenta Dilma Rousseff tem reunião marcada também aqui no Palácio do Planalto com a ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira. E nessa terça-feira e quarta-feira, acontece em Quito, no Equador, a cúpula da comunidade dos estados latino-americanos e caribenhos. A presidenta Dilma Rousseff vai participar deste evento. O repórter Ricardo Carandina já está em Quito e nos traz mais informações. As discussões na quarta cúpula da Celac aqui em Quito começaram neste fim de semana. Funcionários de alto escalão das nações que integram o bloco avaliam e negociam documentos que devem ser assinados durante o encontro. Na quarta-feira, a presidenta Dilma Rousseff participa da reunião de chefes de Estado e de governo na cúpula que encerra o ano de presidência pro tempo e do Equador e que inicia o período em que a Celac vai ser presidida pela República Dominicana. Nesta quarta cúpula, de acordo com o Ministério de Relações Exteriores brasileiro, os principais temas devem ser a integração regional, a redução das desigualdades e o combate à pobreza, que é a meta estabelecida pelo Equador para a Celac e que consta da chamada Agenda 2020, um dos documentos que estão em discussão aqui na quarta cúpula e que estabelece o objetivo de erradicar a pobreza e a fome da América Latina e do Caribe nos próximos cinco anos. Na terça-feira, a presidenta Dilma Rousseff também participa de uma reunião de trabalho com o presidente equatoriano Rafael Correia. Nesta reunião, devem ser discutidos temas como intercâmbio comercial, questões relacionadas à saúde e também a própria Celac e a Unasul, União de Nações Sul-Americanas, que também tem sede aqui em Quito, no Equador, e que realiza na próxima quinta-feira uma reunião de ministros de Relações Exteriores. De Quito, no Equador, Ricardo Carandina. E lembrando que essa cúpula acontece todos os anos, desde 2011. Leandro Alarcon, direto do Planalto. Leandro Alarcon, direto do Planalto.